Sejam todos bem-vindos a mais uma edição da rubrica Interferência. Aqui, a minha colega Nael Silva e eu, Edgar Oliveira, levaremos a si todos os factos acerca da vida de uma figura pública. E para si, que é o nosso telespectador, convido-o a fazer parte da nossa comunidade no Facebook Entretenimento Traço Rede Direção. E siga-nos nas nossas redes sociais para nós sentirmos a tua pulungunza. E sempre que for postar para o nosso programa, por favor, use e abuse da queridíssima hashtag Interferência. Os artistas africanos fazem parte da nossa lista e hoje escolhemos um daqueles bem talentosos. Quer saber de quem se trata? Então continue em nossa companhia. Nael Silva, dona desta barriguinha linda, tudo bem? Tudo ótimo, Edgar. Estamos bensos. E você? Eu também estou bem. E mais uma vez, nós estamos aqui no nosso ambiente muito plataforma da Rede Direção e prontinhos para fazer aquilo que sabemos fazer. Mas precisamos da assistência técnica de Rosário de Souza, o nosso menino gangula, pois ele não diz nada. Hoje nós vamos interferir na vida de Fali Pupa Nusimba, nascido em Kinshasa, República Democrática do Congo, a 14 de dezembro de 1977. Ela tem atualmente 45 anos de idade e é mais conhecido pelo seu apelido ou nome artístico, Fali Pupa. Fali Pupa é um músico congolês, compositor, produtor musical e dançarino. Por acaso, dança muito bem. Nael Silva. É verdade. Fali Pupa tem uns rebolados muito fantásticos, mas ele também tem três irmãos, Bonnie, Tina e Neklete Pupa. Eles cresceram numa região muito, muito badalada, chamada Banda Lungua. É isso mesmo. Lá no Congo Democrático. Dizer também que Fali Pupa cresceu com gaguez, o que fazia dele uma criança tímida, mas não é notado quando ele canta, embora que alguns dizem que ainda se nota. Edgar. O primeiro contacto que Fali Pupa teve com a música foi nos anos de 1984 a 1985, quando aproveitava as suas férias e feriados para observar os grupos tradicionais que apresentavam-se aí em vários eventos. Fali Pupa ganhou gosto pela música quando seguia a sua mãe à igreja. Isso é um facto que acontece na vida da maioria dos músicos. Começam na igreja. No ano de 1992 a 1993, começou a tocar música na rua com instrumentos musicais no grupo Flash Success. Já no ano de 1997, ele fez parte do grupo Talent Latins, e foi aí que conheceu o astro da música africana, Kofi Olamide. Assinou com a Obum Music, gravou 15 músicas, dentre as 15, só 12 fizeram parte do álbum Troy The Shining, vendido a 10 de junho de 2006. Em 2007, Fali Pupa começou a trabalhar no seu álbum intitulado Arsenal de Bellas. Começou a sua carreira a solo depois de ganhar um disco de ouro, que gerou muito sucesso no Coram Awards. Power Kosaleka. É o terceiro álbum de Fali Pupa. Lançou em 13 de abril de 2013 e contém 22 faixas musicais. Nós aqui em Angola estamos habituados a álbuns com 12 faixas musicais. Era só ele repartir, lançava dois. Dois álbuns. E era simples. O álbum vendeu mais de 30 mil cópias em um mês. Nayol. É verdade, Edgar. De Fali Pupa não é tudo. Salientar que o clipe da música Andok teve mais de 150 mil visualizações no YouTube em menos de uma semana. Nem todos conseguem isso. E dando sequência, ele permitiu também que ganhasse o prémio de melhor intérprete masculino na edição 2007 com a categoria Melhor Artista Masculino Africano. Isso é só orgulho para nós. Dando sequência sobre a vida de Fali Pupa, participou na MTV Africa Hall Stars com muitos artistas de grande renome a nível nacional e internacional, tal como Snoop Dogg, Too Faced e Dibia, Flavor e muitos outros. O evento contou com mais de 15 mil espectadores e foi realizado a 18 de maio de 2013 no State Moses Madiba em Durban, África do Sul. Casado com Nana Ketchu, a evoariense, Fali conheceu a sua esposa quando ainda não era quem ele é hoje. Tem uma fortuna avaliada em mais de 160 milhões de dólares e teve seu show cancelado cá em Luanda no ano de 2022 devido à chuva. Fali aproveitou o momento para visitar a família do malogrado na grelha dos Lambas, ele que é o nosso eterno Nana. E assim foi a nossa interferência na vida de Fali Pupa. Foi um prazer estar contigo, Nayel Silva, e o nosso queridíssimo técnico Rosário. E nós desejamos a você a continuação de uma excelente noite. Beijinhos aqui do vosso Edgar Oliveira. É verdade, Edgar. É sempre um prazer estar com vocês. E assim que nos acompanha, muito obrigada pelo prazer da sua companhia. DJ Tom, até o próximo domingo. Shoutouts!